Fato do TXP59, galera. Então, né, galera, mais uma do gatinho aí, ó, descarregado até agora, é seis horas da manhã. Cheguei aqui na... A pedreira aqui, foi... Há cinco e pouquinho. Aí a máquina tava agarrada lá, demorou. Mas tá bom, né, galera. Eu fiz uns vídeos de ontem, fiz uns dois vídeos de ontem, Tentei postar, não deu. Aí, vamos ver se vai agora, né. Meu celular tá... Tá meio ruim. E a câmera lá, ficou pegando muito o cabô, meu suporte é fixo. Vou comprar o suporte. Tá tão aí, né, galera, carregado. É, eu tô com 34 agora, eu acho que é definitivo. O outro, a escarinha tá mexendo um monte de coisa, vai mexer na carrinha. Mas tá bom, né, galera. A escarinha tava com dois motoristas, tava eu de dia e tinha um cara lá nela de noite. Aí, toda vez que eu ia, porque eu chegava de madrugada na empresa, pra pegar o caminhão, às vezes ela tava com o pneu furado, pneu estourado. Aí, me... Aí me atrasava demais. O rachiro abre às sete horas, oito horas da manhã. Então, fui pegueirinha, fui vender esse caminhão aqui, pra eu ficar definitivo nele. Acho que é meio é dono. Esse aqui, do jeito que eu paro lá, eu pego de manhã. É isso aí, né, galera. É o 34. Caminhão muito bonzinho. Não anda igual a Scania, né, porque a Scania, ela é chipada, mas é um caminhão muito bom também. Tá com o escapamentinho em semi-direto. A glória a Deus aí, o serviço tá indo tudo certinho, tá rompendo. Tô no bairro de Samucaia. Acho que aqui pertence abertinho já. Tô carregando um pó de pé nessa viagem. Mas geralmente é frita. Frita ou então mineiro. Mas é... Mas viagem frita mesmo. Eu vou filmar aqui pra vocês terem ideia. Vou mirar ali agora, aliás, eu tô passando em cima da minha expressa. As curvas que tem que fazer pra sair na expressa. É, motorista. Olha pra você ver. Corrinha é disfarçada, mas é bem forte. Aqui, olha aqui, é com 1.26 mil quilos, 1.27 mil quilos. Fila de balança, né. Aí muita gente fala, lá, aí fila de balança e tal. Fila de balança é pesada, né, mesmo. Fila de balança é chato. O caminhão é feito pra comentar aquilo ali, mas não significa que você tem que ficar andando. Legal, no caso do meu caminhão mesmo, né, galera? Olha essa curva aqui agora. Isso aqui dá mais de 90 graus. Vou virar pra esquerda. Não, vou virar pra esquerda. A câmera nem pegou o âmbito, só pra vocês terem ideia. Aí começa a instalar os pneus encheando. Esse cara aqui parece um carreto que não tem necessidade de você cruzar todas as máquinas. É igual que eu tô aqui, tá bem pesado aqui, né, e dentro de bairro, né, então, cê não vão. Aí, eu já vou virar pra direita. Outra curvinha, né, bem apertadinha. Eu queria falar um negócio aqui, galera. Tem muita gente aí que trabalha de pregada e tal e coisa. Eu já trabalhei numa empresa que o cara virou pra mim, eu já até falei isso num outro vídeo aí. O cara virou pra mim e falou assim, ah, eu vou queimar esse caminhão pra ver se o patrão compra outro. Aí, o patrão, aí eu fiquei assim, eu fiquei sem reação do que o cara falou. Realmente, o cara lá comprou o caminhão. Esse patrão que eu tô falando, ele é um cara que faz muita sacanagem dos outros. Aí, independente disso, né, galera, a gente, eu acho assim, que cê tem que cuidar do caminhão que cê trabalha. Como se ele fosse seu mesmo, porque, eu não sei o pensamento da galera, mas, é, eu, 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 eu tinha, não sei se eu era pessoal que eu tenho uma empresa. E vai que cê arruma uns motoristas desses aí, entendeu? Às vezes eu, não tô falando caso desse não, mas o padrão aí que sofreu pra batalhar aí, ó, pra conseguir comprar um, dois, três caminhãozinhos e conversar. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, galera, independente se você é funcionário, se você é dono de caminhão, né, cuida do caminhão, cuida do caminhão que também, às vezes, ele vai quebrar na rua, você vai quebrar com você o padrão, vai, vai tá ocupado. Então, cuida do caminhão, do padrão de moto, um dia cê pode ser dono da empresa, não tem nada melhor do que cê cuidar, não espelar, entendeu? E é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, depois eu vou fazer um outro, senão fica grande, então o celular tá no... tá precisando carregar esse vídeo pra gente vender, né? De bom.